Hoje, dia 17 de março, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Comandoli Lira comemora 30 anos de sua fundação. Em comemoração à data, foi preparada pela organização da escola uma cerimônia com bolo, pula-pula e brincadeira para os alunos, onde a Nora da Maria Comandoli prestou homenagem à matriarca que nomeia a escola. Nós pensamos no projeto no início do ano, juntamente com os professores e todo o pessoal que trabalha aqui na escola, e essa semana a gente começou trabalhando com eles o lado histórico, de como a escola surgiu, quem doou o terreno, né? E aí vieram ex-alunos, que hoje já são pessoas que colaboram na sociedade, fazer depoimento para as crianças, né? Olha, quando eu estudei aqui não tinha refeitório, não tinha essa biblioteca. Foi bem interessante, bem gostoso o projeto com as crianças. E eles também, alguns até ficaram estimulados a partir do desenho, né? Como é a minha escola. Tem uns murais lá no pátio, depois vocês podem dar uma olhadinha. Eles fizeram cada coisa uma mais linda que a outra. O nosso objetivo maior foi esse, de resgatar o sentido da escola, mostrar que a escola é um passaporte, para você ser o que você quiser. A partir desse princípio, tudo começou e hoje está sendo a conclusão. É um prazer muito grande para a gente, né? Primeiro agradecemos a Deus por estar aqui nesses 30 anos, porque muita coisa se passou, teve essa pandemia que foi triste para muitos e muitos. Graças a Deus, hoje estamos aqui na escola Maria Comandola e Lira, comemorando os seus 30 anos. Isso era um sonho para a nossa comunidade, um sonho para o nosso bairro. Sou uma das noras mais novas, então eu tive pouca convivência com a minha sogra. Mas quando ela morreu, minha filha caçula já tinha 2 anos, 2 para 3 anos, tá? Tivemos pouca convivência, mas foi muito bom a pouca convivência que nós tivemos. A minha sogra, ela era uma pessoa muito boa, ela era muito humana. Para ela, todo mundo era bom. Se você falasse mal de alguém, ela arrumava uma desculpa. Muito religiosa, ficava no pé dos filhos, né? Não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir mais para a igreja, tem que rezar. Rezava o seu terço todo dia com o seu esposo. Durante esses 30 anos de trajetória, a escola passou por diversas mudanças e melhorias, onde funcionários acompanharam desde o início e evoluíram junto com a escola. Já trabalhei de merendeira, trabalhei de auxiliar de secretaria por 14 anos e agora atualmente eu voltei novamente para a limpeza porque eu gosto. Eu gosto da limpeza, eu gosto do povão. Para mim é muito gratificante e eu agradeço muito a Deus por essa rica oportunidade de ser participante da escola Maria Lira, quase desde a época da fundação do colégio, da escola. Cresci nessa escola, entrei aqui na época, eu tinha só o ensino fundamental. Hoje eu sou graduada, pós-graduada e tudo aqui. O meu esforço, os colegas me incentivando, vamos estudar, vamos estudar. Então assim, eu só tenho que agradecer. Eu vi todo o crescimento dessa escola, reforma, muitas coisas boas e só melhora, só melhora para a nossa escola. Eu trabalhei nessa escola como professora, alfabetizadora, passou-se tantos anos e hoje agora eu estou voltando como coordenadora regional de educação. Então é uma felicidade que a gente não tem como expressar, quanto eu estou feliz. Porque dentro de Rolim de Moura é a única escola que nós temos do primeiro ao quinto ano. Então eu sendo uma professora alfabetizadora, eu estou me vendo no meu local, entendeu? Aonde eu comecei. A gente vê aí o nosso prédio bem cuidado, os nossos professores sendo valorizados, os nossos técnicos sendo valorizados. Então é assim, é muito gratificante para nós.